E aí, se tá de funk, chama que tá tendo, fio Que o moreno é linda da cor do pecado Tá anti-sensual, gostoso, tesão Ela não quer flores, quer um baseado Pra ficar suave e jogar o abetão O Chris que tá cantando, eu pego a melodia Do vale de favela, o ritmo é assim Aqueço no cacete, farmacêutica e desce Me chama de safado, puto cafajete Aqueço no cacete, farmacêutica e desce Que o moreno é linda da cor do pecado Tá anti-sensual, gostoso, tesão Ela não quer flores, quer um baseado Pra ficar suave e jogar o abetão O Chris que tá cantando, eu pego a melodia Do vale de favela, o ritmo é assim Aqueço no cacete, farmacêutica e desce Me chama de safado, puto cafajete Aqueço no cacete, farmacêutica e desce Que feita que foi Tu chama de safado, fio Tchum, tchum, tchum 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 Tchum